Até agora a polícia não conseguiu identificar o autor do crime A mulher de 19 anos foi encontrada morta com sinar de violência sexual e o rosto desfigurado Além dela, outras pessoas já foram vítimas de violência no mesmo local E os moradores da área, revoltados, pedem por justiça Aqui nós estamos aqui revoltados não é pelo pedaço de terra É pela morte, porque assim como foi com ela, vai ser também com nossos filhos De acordo com os moradores, há mais de 10 anos o local estava abandonado E em menos de um ano foram registrados vários assaltos, estupros e 6 pessoas foram encontradas mortas no terreno Cansados de terem que conviver com a violência e com os riscos, eles decidiram invadir a área Eles chegaram com brutalidade, não quiseram nem se identificar se tinham criança embaixo da barraca Foram logo meter no trator Com madeira e lona, barracos foram levantados Cerca de 500 famílias ocuparam o terreno Na semana passada, participaram de uma reunião com representantes da prefeitura Mas sem o documento de propriedade, decidiram permanecer A propriedade dessa área aqui, logo de início ele disse que tem um projeto aqui Minha Casa Minha Vida Sendo que se eles tem esse projeto, eles disseram que era um dele aqui E não está existindo esse documento, o povo queria pelo menos ver esse documento Que não existe, essa área aqui é da Cozampa Eles não querem apresentar essa documentação O grupamento tático da Guarda Municipal foi acionado para desocupar a área Policiais da Rotam também estiveram no local Com tratores, os barracos foram derrubados E os moradores ficaram com os ânimos alterados A polícia é atrás deles aqui Não é atrás da gente não Com a desocupação, os moradores esperam que melhore a segurança na área Que as autoridades que são responsáveis pelo terreno mantêm-se limpo Porque o que acontece? Não mantém limpo, acontecem as situações que estão acontecendo Desolva de ser humano aqui, uma atrás da outra Esconderijo de droga, de arma, de tudo Então, ocupar o terreno limpo, então dá para quem necessita morar O advogado da comunidade diz que recorrerá à justiça Para garantir o direito de propriedade dos moradores A informação que nós temos é que essa área aqui já tem mais de 16 anos abandonada Isso não é possível Nós temos várias famílias, já tem só catalogadas mais de 400 famílias Então o que é que nós vamos fazer? Vamos reunir agora com todos Informar qual vai ser o nosso procedimento Realmente adquirir, adjudicar essa área para eles Realmente que eles possam aqui construir, fazer vias públicas Realmente pavimentar essa área Para que não venha a acontecer o que vem acontecendo aqui Mortes, enfim, estupros, enfim Situações realmente calamitosas Realmente tristes aqui para a população